Exato, o básico Falou, ó, o rei do cara tá no meio Precisou abrir a posição, chegou a oportunidade Vambora, né É, a famosa pergunta Que você tem que se fazer Eu expliquei aqui, fiz um treino Gemelos pro pessoal ali Entendeu? No meu curso E aí, você vai decidir se você vai jogar Cavalo D5 ou não Tá? E aí você não tá conseguindo Decidir, você acha interessante Tudo, você tem que se fazer a seguinte pergunta Gemelos, eu sou um homem ou um rato? Hum Entendeu? Se a resposta for Homem, aí você joga Se for rato, você pega o cavalo de D4 Volta pra E2 Você pega esse cavalo aqui, joga o cavalo de D2 Eu tô dizendo Que os ratos jogam em pior xadrez Nada contra os ratos, entendeu? Mas se sua resposta for homem, você vai aqui Entendeu? E perde jogador